Beleza pura? Bom ter você de volta aqui no meu canal. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva. Se não é a sua primeira vez e nunca se inscreveu, me dê aí uma moral. Seu likezinho é importante também. Compartilhe o vídeo. Enfim, me ajude a promover o canal. Eu estou apenas engatinhando aí na parada. Eu queria falar sobre o Liscador, da declaração dele, dizendo que a CBF não deveria ter liberado a tabela da Copa do Brasil, já que 40 times vão viajar nas próximas semanas para os jogos de ida. É importante deixar claro o seguinte, né? As 40 delegações não vão viajar na mesma data, não vão viajar juntas, tampouco para o mesmo lugar. Eu vou falar sobre esse tema, mas antes eu queria deixar claro que eu gosto muito do Lisc, acho que ele é um cara muito humano. Isso é bacana demais. Ele é elevado pelo calor da emoção. E ontem, ele se deixou levar pelo calor da emoção, né? Pela perda de alguns colegas. E a mesma emoção que o levou aos braços da torcida do América Mineiro, após um jogo, né? Ele literalmente caiu nos braços da galera. Uma atitude condenável. Mas que no calor da emoção, ele acabou fazendo. Está errado. Claro que está errado. Ele sabe que está errado. Mas é o perfil dele. E acho que ele errou também na declaração de ontem. Primeiro erro. E aí é um erro grave, tá? Você imputa uma responsabilidade a quem não tem nada a ver com isso. Você fala em rede nacional de que Tite preste atenção, Juninho Paulista, Cléber Xavier, o coordenador da seleção principal, o técnico da seleção principal e o auxiliar técnico da seleção principal. Que cuidam da seleção principal. E que nada tem a ver com o departamento de competições da CBF, que é quem define tabela, logística, fórmula de disputa. É quem cuida das competições da CBF. Então ele sugere que três pessoas que nada tem a ver com isso, sugerem uma responsabilidade. E aí no senso comum, quem não conhece bem, começa a imaginar, pô, o Tite deveria fazer alguma coisa. Não há nada que o Tite possa fazer. Nada. Se quer uma opinião forte sobre esse tema, ele esteja à vontade para dar. Afinal de contas, ele é um técnico da seleção brasileira. Acima dele está o presidente da CBF, que aí sim, cuida do departamento de competições ao lado dos diretores dessa área. Então a galera da seleção brasileira, ela não tem nada a ver com isso. Sobre a Copa do Brasil. Cara, quando o Lística Doido fala sobre essa responsabilidade, as pessoas estão morrendo, ele tem razão, as pessoas estão morrendo, mas ele também sugere que uma responsabilidade do futebol nisso aí. E o futebol, pelo menos dentro das quatro linhas, ele é um ambiente muito seguro. Muito seguro. Pudera eu realizar dois... Calma aí. Pudera eu realizar dois a três exames por semana para identificar se eu estou ou não com o Covid. A maioria jamais fez um exame. Você já imaginou se no seu trabalho você fizesse exames a cada duas semanas? Se todos na sua casa tivessem essa oportunidade, vocês estariam sempre em um ambiente muito seguro, porque assim que fosse detectado o Covid, você já estaria em quarentena e todos aqueles que o cercam. É esse o ambiente do futebol. Um ambiente seguro. É detectado rapidamente o cara está em quarentena. Eu sei que muitas pessoas que também se envolvem com futebol talvez não tenham esse rigor do exame. Por exemplo, eu fui a vários jogos do Campeonato Brasileiro numa área em que não me era exigido exame. Eu não fiz exames para isso. Fiz exame para a Libertadores América. Fui obrigado a fazer o PCR no período exigido pela pela Comembol. Então ali era um ambiente 90% seguro, porque você pode até pegar o Covid depois de ter feito o exame. Você faz o exame dia 2, o resultado sai no dia 5, mas você pegou no dia 3 ou pegou no dia 2 logo após o exame, enfim, mas você minimiza os riscos. E quando ele fala, né, as delegações estão viajando, cara, quantas pessoas estão viajando aí? Não transfere a responsabilidade para o futebol. Quantos jogadores pegaram o Covid e morreram? Você sabe quantos? Você viu essa notícia? Eu não vi. Então não transfira para o futebol essa responsabilidade. Parece que o futebol é responsável ou vai ser responsável. O futebol está dentro da sociedade. E se a bola vai rolar, por exemplo, vou falar um lugar aqui, está em Porto Alegre, às 5 da tarde, é porque lá a prefeitura permitiu. A CBF mudou o horário da decisão da Copa do Brasil. Por quê? Porque a prefeitura exigiu a mudança do horário. Eu quero dizer o seguinte, que os jogos de futebol, eles acontecem primeiro porque cada prefeitura ou cada governo não impõe problema para a realização do jogo de futebol. Porque você tem absoluta convicção que se, vou citar o exemplo aqui, Vasco e Caldenso, o jogo será em Poços de Caldas. Se a prefeitura lá falar que, olha, não dá para ter jogo aqui, não. Não vai ter jogo. A CBF não vai impor a partida. Ela, com certeza, ela, até porque não tem outra coisa a fazer, mas ela, com certeza, vai atender a decisão do prefeito. E a bola não vai rolar. Ela só vai rolar se a prefeitura der condição de jogo. E aqueles que lá vão entrar em campo tenha certeza que está todo mundo em um ambiente muito mais seguro do que o meu, do que o seu. Enfim, todo mundo fazendo vários exames. Então, o Lisca, no calor da emoção, ele fala que o futebol tem que parar. Tem que parar muita coisa. Muita coisa tem que parar. Eu concordo com isso. Eu acho o seguinte, se nós tivéssemos as exigências do futebol em outras áreas, teríamos o percentual de pandemia muito mais baixo. Muito mais baixo. Você, quando entra num shopping, você entra com a exigência do exame? Não. Todo mundo entra no shopping. Todo mundo circula pelo shopping. Se o shopping exigisse o mesmo que a CBF exige, o shopping estaria num ambiente seguro ou pelo menos com risco extremamente reduzido. você tem filho, seu filho vai brincar na pracinha? Exige exame na pracinha? Não. Não é exigência para entrar no metrô. Não é exigência para entrar no ônibus. Se todos exigissem o mesmo que o futebol exige, estaríamos num ambiente muito mais seguro. Então, eu diria hoje o seguinte, se algo que ainda pode acontecer são as partidas de futebol. Eu não estou dizendo que tem que acontecer, mas eu estou dizendo que se você escalonar, vou escalar aqui, o que é o mais seguro, o que é o menos seguro, o futebol está dentro das coisas mais seguras. Eu entro no aeroporto, entro no avião, desembarco sem necessidade de qualquer tipo de exame. E o jogador de futebol faz dois ou três exames por semana. O ambiente do futebol é o ambiente talvez mais seguro que existe, pelo menos aqui no Brasil. Beleza? Então, eu estou avaliando aqui o que o Lisca falou, deu uma repercussão muito grande, é uma opinião dele, que eu respeito, mas eu só condeno o fato dele imputar ou sugerir uma responsabilidade de quem absolutamente nada tem a ver com isso. Ok, galera?